Nós estamos aqui e somos essenciais. Produzimos de forma responsável e segura insumos para todas as indústrias. Do agronegócio à indústria química, para a construção civil e geração de energia. Estamos presentes em todos os setores da economia. Somos o início. Somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturias. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. Ibram, Instituto Brasileiro de Mineração